E aí bebês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tava aqui vendo vários clipes de Blackpink. Pensei, nossa, sempre pessoal me manda falando do Blackpink. O que é muito que eu tente fazer uma maquiagem do Blackpink? O que é muito que eu tentei produzir alguma coisa do Blackpink? Eu pensei, se não agora, quando? Se não hoje, quando? Ser ou não ser, eis a questão. Então eu falei, vou fazer. E eu escolhi a Liza por motivos de franja, que ela tem uma franja e eu também. E eu falei, provavelmente é o mais próximo que eu vou poder chegar. Cara aí parecida? Provavelmente não, mas e aí o curso é a gente tentar. Então já deixa seu like aí, se você gosta de Blackpink também deixa seu like aí, comenta aqui embaixo que é mais que vocês querem ver. Vocês querem que eu traga mais coisa de Blackpink ou outro assunto que você queira, comenta aí porque a gente vai começar. E let's kill this love. Gente, eu mudei o local agora, eu tô gravando aqui em cima. A gente pensou em transformar aqui em local pra eu gravar, depois eu vou mostrar tudo pra vocês, das ideias que a gente quer fazer. Então ainda não tem muito móvel aqui em cima, só tem um sofá e uma TV. Esteja um pouco de eco, tá? Então já peço desculpa pelo som. Vamos começar. Eu vi alguns vídeos, alguns tutoriais gringos, assim como eu li algumas fotos da Liza, como essas aqui. E mais ou menos eu vou fazer a maquiagem que eu vi que ela mais faz. Deixando claro, gente, meu olho é completamente diferente do dela, do olho coreano, que até porque o olho dela é um pouco maior do que o olho coreano normalmente é. E a beleza que ela tem amigos. Só nasceram de novo, mas o que importa é ter saúde. Então eu vou fazer, espero que vocês gostem. É... Vamos começar. Olha, tem alguém aqui. Oi, não tenho que dar um olhar. Eu vim aqui hoje com a minha mãe gravar vídeo. Ele é tão fofo, tem que apertar! Quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe, Fifi? É tão fofinho! No caso da Liza e de todas as coreanas que eu conheço, normalmente elas usam uma base mais branca do que o normal. Tipo... Elas... Então os pássaros resolveram cantar só porque eu vou gravar, é isso aí. O pássaro, ele nunca canta. Aí eu vou gravar e ele vai cantar. Eu peguei duas bases que eu tenho que são mais claras. Essa aqui é do tom da minha pele e essa é o tom abaixo. Eu acho que vou começar até com essa, que é da Dalla, que ela é bem mais clara que a minha pele. Uh! Ah, que burro! Dá zero pra ele! Eu vou fazer na pele primeiro. E eu vou passar bastante base. Olha isso, ó. Acho que eu passei um pouquinho demais. Ai, querida, é um pouco de exagero, né? Olha, gente, tô igual a Liza, vocês podem ver. Idêntica. Esse é o look de hoje. Eu vou apagar um pouco a minha sobrancelha com a base. Porque a sobrancelha delas é muito clara. E eu vou vir por cima fazendo. Nossa, mas eu fiquei uma coisa inacreditávelmente linda. Bem bela. Tem corretivo embaixo. A base é tão branca que o meu corretivo ficou escuro pra base. Sai no pai que a maquiagem sai. Ó, 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 ó o olho vendo barulho. Coisa esquisita. Estou linda aqui agora, né? Olha só. Taca pó na minha cara. Eu vim com pó da Bruna. Aqueles vídeos coreanos que ficam virais. Que elas pintam até a mão, assim. E é essa maquiagem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu encontrei na minha mão agora. A sobrancelha dela. E na maioria das coreanas que eu vejo, é mais reta. Não tem essa arqueada pontiaguda que eu gosto, assim. Então eu apaguei a minha. E vou vir com um gel de sobrancelha mais claro. Que é do tom marrom. Que não é do tom da minha sobrancelha. Pra deixar ela mais clara. E eu vou tentar deixar ela mais reta. Assim, eu não posso fugir muito do desenho da minha sobrancelha aqui. Mas, tenta a gente. Gente, tá vendo? Eu dei mais uma puxada, assim. Pra ficar um pouco mais arredondado. E eu gostei também porque ela é loira da sobrancelha escura. Pelo menos na foto ela tava loira. Porque agora ela tá morena. A dimensão da sobrancelha tá escura que eu apaguei. Ela e ela tá... escura. Já contei pra vocês que eu fui no show do Blackpink? Do Blackpink? Falando com a Tchela. Que eu tive a chance de ir no show do Blackpink. Da Ariana, da Billie. Eu era a única pessoa animada no show do Blackpink. Que todo mundo queria ir embora. Só eu queria ficar assim. Vão me dar bilhares também. Eu era a única animada. Todo mundo queria ir embora. E eu dei show pra ficar lá. Me arrependo? Não. O pessoal ficou lá comigo. Eles ficar lá comigo. Me aturaram bem fã. É engraçado que as músicas eu só sei cantar a parte em inglês. Aí com mais coreano eu fico... Wink Princess da NYX que ajuda bastante a clarear. Pro contorno no nariz. Eu não vejo a Lisa fazendo contorno na bochecha. Então antes é o que eu não vejo. Mas eu vejo que ela faz um contorno no nariz. E ela faz uma coisa bem reta. E bem de bomba. Então vou fazer as linhas assim. E eu vejo muito que ela vem aqui assim na ponta. Eu fui desbloquear meu celular. Meu celular não me conheceu. Como usa? No olho eu vou usar ainda na palitinha de contorno. Que eu tô usando essa da Oceane que é muito boa. Eu vou usar esse Brown Sugar mesmo. E vou usar aqui no... Koukabubiri da Studio Bell. Vou tentar não subir muito. O olho coreano não tem tanta pálpebra como eu tenho. Eu tenho muita pálpebra na minha. Assim, não muito. Só o que eu vejo usando mesmo. Muita coxa. Uma coxa mais tranquila. Acho que é só pra dar uma profundidade. Eu não tô querendo subir, sabe? Porque não tá ficando nada a ver. Amigos. É isso aí que dá pra fazer? Só se eu nascer de novo agora. Cuidado! Agora, eu acho muito legal que elas vêm tipo aqui assim, ó. E marca isso aqui. Esse negócio que a gente tenta esconder, essa bolsinha. Elas marcam. Tipo, eles gostam. Tipo, por quê? Não sei, mas gostam. Tenho um pincel mais assim. E vou vindo marrom. E vou marcar, né? Elas marcam aqui assim. Eu acho que é pra aumentar o olhar delas que elas fazem isso. Literalmente, onde seu olho acaba. Oi, menina! Em vários vídeos gringos que eu vi delas testando, tipo, imitando as maquiagens da Lisa. Eu vi que elas colocam tipo um brilhozinho aqui assim. Num tom tipo meio sem cor, mais translúcido. Então eu vou vim com o iluminador da Mari. O Aurora. Porque ele tem esse tom mais puxado pro rosado, meio translúcido. E eu acho que vai ficar legal e vai combinar. E eu vou molhar um pouco o pincel. Vou passar aqui, ó, só. Na pálpebra móvel, piriras. E aqui do começo eu acordo bem tranquila. Uma coisa não deu diferença nenhuma, mas passei. O que eu tô vendo aqui não tá dando direito pra ver na câmera. Mas aqui no espelho. E aí ela vem aqui na bolsa, sei lá, do olho. E aí debaixo aqui também um pouco. Prá, pá, 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 pá. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essa minha bolsa saltou mais pra fora. Gostei? Talvez eu faça isso todos os dias. Não é pra lá pra bolsa. É isso aqui embaixo do olho. Vou pegar o delineador. Eu vi que ela faz muito aqui, sabe? Tipo, aqui assim, ela gosta bastante. Então vamos fazer. E não é um delineado muito grosso, né, amigos? Acho que é isso, hein? Gente, eu tô me sentindo muito black e pink. Pá, pá, pá. Eu não sei se vocês notaram, mas eu coloquei essa blusa aqui. Não tá nada a ver. Mas foi o máximo que eu achei. Tipo, tipo, eu vejo que a Lisa usa muito blusa de golas. Tipo, gola não aqui assim, mas muito aqui assim. Aí tem aquela branca e tem um laço maravilhoso. E aí eu achei essa aqui. Eu falei, vou pôr essa. Quem sabe, né? Deixa eu dar assim outra vez. Eu vejo muito que a Lisa usa aqui assim, no lado que não tá preto aqui, na linha d'água. Ela usa, tipo, uma cor mais clara. E não é necessariamente um branco, pelo menos não, que eu vi. Vem com a minha paleta e vou pegar este aqui, ó. Iluminadorzinho rosa. Ai, por que que eu faço isso comigo? E não ficou bom. Eu vou no outro. Eu vou nesse sand aqui, ó. O problema da maquiagem coreana é os cílios. Porque elas usam os cílios bem pouquinhos e eu não tenho isso aqui. Então, se eu colocar um cílio meio normal, olha o que vai fazer. Ai. Não sei, talvez, se eu cortasse ele... Vou colocar cílio aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Olha só o que eu fiz. Eu cortei só a pontinha e colei. Foi só essa puxadinha. O que que vocês acharam? Eu vejo que ela não usa com... Corretivo, não. Contorno da cara. Usa blush. Vocês sabem que eu não gosto de blush. Mas, como hoje eu não sou, eu hoje sou lisa. Versão do Paraguai. Versão falsificada. Mas, e aí? O que importa é que é um bom coração. Eu vou passar blush. Aleluia! Aleluia! Eu vou pegar essa falei também da Oceane, com esse blush mais rosado aqui. E vou passar nesse blush que Deus me deu. Que seja o que Deus quiser. Tô com medo de passar muito, tô com medo de passar pouco. Nos lábios, a Lisa sempre vejo ela com laranja, rosado e às vezes vermelho. Eu não tenho exatamente essa cor, então eu vou tentar misturar as cores que eu tenho. Vou começar com esse da Revlon. Vocês adoram, sempre me perguntam. E ela tem a boca, tipo, bem carnuda. Bem sensual tentadora. Não tenho. Mas vou tentar dar uma aumentada na minha. Eu vejo que em cima a boca dela é menorzinha, mas embaixo é maior. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado que a minha câmera tá meio louca? Então ela meio que não gravou esse último pedaço. Eu passei esse aqui. Depois eu vim com o laranjadinho da Mari e passei só aqui dentro. Vocês podem ver? Assim, ó. E vou terminar com o gloss. Esse gloss que a gente foi da Forever. Como eu, Jessica, gosto de iluminador, vou voltar com a Aurora, que foi a mesa que a gente usou no olho. Bem tranquilo assim, ó. Bem aqui assim. Eu não vou passar rimba em baixo, porque quando eu passo rimba em baixo, amigos, pode ser bem pouquinho que eu passo e meu olho fica muito grande. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais coisas de Blackpink, BTS ou alguma coisa como Doramas, que eu amo, assisto bastante, assisto todos. Comenta aqui em baixo, comenta o que mais vocês querem ver aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de avaliar, por favor, pra ajudar. E é isso. Vamos ficar com Blackpink in the air.